De atenção pra esse caso, em atacante do Flamengo, suspeito de fraudar o Detran. De fraude pra tirar a carteira de habilitação. Quem é, JP? Tô mostrando pra você aí, ó. Tô mostrando pra você aí. Matheus França, como é que é essa história, JP? Explica isso aí pra mim. Me parece, isso vai ser investigado pela polícia, que num dia que ele teria que estar fazendo aula pra tirar a carta, ele estava, inclusive, em São Paulo. Quem vai trazer mais detalhes pra mim é a nossa repórter Clara Neri, no ar. Dentro de campo, meia atacante revelação do Flamengo. Fora dele, Matheus França, de 19 anos, está sendo investigado por prática de falsidade ideológica no processo para retirar a carteira de motorista. A polícia civil abriu inquérito para apurar o caso. A Delegacia do Recreio, Zona Oeste do Rio, recebeu do Detran um relatório indicando possível fraude nas aulas teóricas e práticas que o jogador vinha fazendo em 2022. Os agentes da Divisão de Inteligência do Detran descobriram que as aulas teóricas foram realizadas num período de 10 dias, entre 16 e 26 de junho de 2022, sempre com o mesmo instrutor. Mas o que chamou a atenção é que algumas dessas aulas teriam acontecido das 6 horas da manhã às 10 da noite. Ou seja, 16 horas seguidas de conteúdo. Já as aulas práticas de direção feitas pelo jogador aconteceram em uma autoescola em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio, entre os dias 2 e 12 de agosto de 2022. Só que no dia 2, Matheus França estava em São Paulo, concentrado para um jogo contra o Corinthians. O sistema do Detran indicou que todas as digitais realizadas para o início da aula prática não foram aceitas automaticamente, sendo necessário que um perito fizesse o registro. A corrigedoria do órgão, então, solicitou as imagens das digitais capturadas. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para tentar descobrir como foi feita essa coleta de dados biométricos. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para tentar descobrir como foi feita essa coleta de dados biométricos. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para tentar descobrir como foi feita essa coleta de dados biométricos.